E aí galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Zolini. Hoje a gente vai tocar a música Bridge Over Troubled Water, de Elvis Presley, na gaita. Para tocar essa música a gente vai usar a gaita em dó na primeira posição, então a tonalidade da música também é dó. Para ter acesso a backtrack dessas e de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e a conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Você também pode contribuir com o canal através de Pix ou do site Patreon.com. Também vou deixar os links na descrição. Então vamos lá, vamos pegar a nossa gaita em dó e vamos tocar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri